Oi gente, boa noite. Hoje eu vou ensinar para vocês no ralho, mas primeiramente eu vou mandar um beijinho para a arte moderna flores, assim que está escrito. Assuntos variados, 11, eu não sei que significa que você é um canal, como é, eu sei que ela curtiu e comentou no meu vídeo, aí eu estou mandando um beijinho. Jardim Adonai, é de Jane Silva e Cleide do Ceará, Fortaleza. Essa Cleide, ela é uma senhora muito carismática, gosto muito, tenho assim, quase dois meses que eu não a conheço pessoalmente, mas pelo zap. É uma pessoa assim que todo dia me dá uma palavra de incentivo, é bastante carinhosa, vamos falar assim. Lil Cleide do Ceará, Fortaleza. Eu mando um grande beijo para você e que Deus lhe abençoe muito, viu? Vamos lá? Vamos passar para a nossa aula. Para a nossa aula de hoje, a gente vai começar com uma coisa meio assim, afrouxinha, calma. Agora, perdeu a estrela de vez. Não, podemos fazer um alho com isso aqui. Não jogue fora a sacolinha. Tem que ser limpa, né, gente? Não a sacolinha aqui que tem que ir com alguma coisa de cheiro forte, alguma coisa, não. Aquela sacolinha que você compra um sabonete na hora assim, correndo, uma farinha correndo e vem uma sacolinha limpinha. No momento que você chegou, tirou o objeto de dentro da sacolinha, tá limpinha. E vamos utilizar ela. Eu vou usar essa folha aqui, a primavera, só para colocar no início. Poderia ser toda rústica, mas eu quero colocar o EVA no meio. Aqui, a flor rosa mirim. Eu não vou ensinar nem a rosa e nem a folha, porque já tem no meu canal. Eu devia fazer. Não é que já tem no meu canal, não vou fazer. É porque, como eu já falei no vídeo anterior, minhas coisas estão tudo meio complicadas aqui para mim pegar. Aí eu estou trabalhando com o que eu tenho aqui no meu pontinho de improviso. Vamos lá? Aqui a gente vai precisar dessas fibras. É manta, acho que é manta. Ó, tá vendo? Ela vem de armarinhos. Mas também se você tiver aquele, como que fala? Aquele travesseiro, né? Que fala, usado, que tem a almofada, que tem esses aqui, que você não queira mais, reutilize. Também dá para fazer. Aí vamos pegar aqui, ó. Aí aqui, o tanto vai depender do tamanho do alho que você queira. Eu vou mostrar os que eu já fiz, ó. Vou aproximar. Que minha estrutura de vídeo estava falando. Dona Sônia. Dona Sônia é minha mãe, viu, gente? Minha benção. Ela estava falando. Minha filha, aproxime as coisas. Para as pessoas verem melhor. Tem que aproximar, ó. Aí está na Sônia. Estou aproximando um alinho aí, ó. Tá vendo, ó, gente? Fica super natural. Prático. Porque aqui, de pano, vai fazer o quê? Você vai colocar na cozinha. Aí a mosca vai sentar, suja. E aqui não. Você só é lavou, que é plástico. Ó, tá vendo? Super natural mesmo. Não tem que não ir, que é um alho de verdade. E olha o pequenininho. Meu pequenininho. Vamos lá? Não vai deixar de... Tanto blá blá. Calma, conversa demais. Vamos pegar aqui, ó. A fibra. Tá vendo? Você faz assim o bolinho. O tanto de fibra é o tamanho do alho que você vai querer, ó. Você coloca aqui, ó. Pega uma pontinha, ó. E, ó. E veste. Depois eu vou ver se eu acho um alho na... Oh! Um alho o quê, senhor? Um plástico da colilás. Pra eu ver se eu faço uma cebola roxa. É porque eu não achei o saco lilás. Ó. Tá vendo? Aí você... Aí você... Pra não ficar muito fina, você vem aqui, ó. Pega outro. Se você quiser, você corta o quadradinho do tamanho que você quer. É porque aqui o saco, coitinho, já fiz muito. Aí só tem esse aqui. Aí você vem aqui e dá uma... Você já deu uma volta, né? Você faz assim, ó. Pra sair o ar. Tá vendo? E vem aqui com outra parte. Passa novamente no plástico. Segura aqui, ó. E roda. Tá vendo? Pra ele sair o ar. Vamos pegar o nosso návio. Poderia ser... O ideal seria fazer isso com a linha de pipa. Só que eu não tenho. Eu tenho essa linha de fazer arranjo. É com essa mesa que eu vou fazer. Vamos lá? Aqui você vai dar o primeiro nó. Eu tenho uma certa dificuldade em dar nó. Que eu não sei aquele jeito. Eu acho tão bonitinho aquele jeito que as pessoas colocam o dedo assim e fazem aquela volta. Eu não sei. Aqui se você quiser tirar esse excesso, pode já. Mas eu gosto pra ter sustância... Ter assim... Praticidade pra segurar. Você vai fazer aqui agora, ó. Ó. Vou aproximar bem pra você ver melhor. Pronto. Amarramos. Tá vendo? Amarramos aqui. Aí você vai fazer o quê? Aqui no meio, certinho, ó. E passa pra cá. Depois de feito isso, vamos voltar novamente. Você vai pegar aqui, ó. Passa no meio. Tá vendo? E agora ficou a linha aqui, né? No pé do seu dedo. Aí você vai dar só uma roda. Só pra... Ó. Pra não soltar aqui. Pra ficar encaixadinho aqui no seu dedo. Você vai voltar novamente. Fazer um X, ó. Aqui, tá vendo? Um X. Feito isso. Desceu a linha, né? Aí você vem aqui, ó. Desce a linha e roda, ó. Tá vendo? Rodou. Aí ficou quatro partes, né? Uma, duas, três, quatro. Você vai vir aqui nessa daqui, ó. E dividir, ó. Dividir cada gulmo. Ficou quatro. Você vai dividir os quatro. Tá vendo? Rodou embaixo. Agora vai nesse daqui, ó. Que vai dar encontro com esse. Esse. Que vai passar pra esse, ó. Só isso. Fica parecendo uma pitanga. Também pode ser. Se você quiser. E um malho. Vai depender do tamanho que você queira. E agora você vai pegar o malho, ó. Dar uma volta. E amarrar. Sem dificuldade nenhuma. E o custo é zero. Praticamente zero. Porque é plástico. Você vai adquirir as sacolinhas. Que vai vir de supermercado. E uma. O malho é pouco. A fibra é barata. Ó. Tá vendo? Ficou assim. Nosso alho, ó. Vamos deixar aqui. E vamos fazer outro. Que vocês entendam direitinho. Eu vi isso aqui no canal. No YouTube, viu? Não foi eu que inventei não, viu gente? Eu vi no canal. Eu gosto de deixar bem claro. Quando eu faço minhas coisas. Que vem da minha mente. Eu digo. Agora quando eu vejo em algum. A gente não pode dizer que foi a gente que criou, né? Que aí a gente tá mentindo. Só que Deus me deu o dom de eu ver e aprender. Que tem gente que vê, né? Mas não consegue ir. Ah, minha sacolinha. Você tem que render. Ó. Aqui vai sair um alho bem pequenininho. Porque essa cola já tá final. Tá vendo? Tá vendo? Mas dá pra vocês entenderem. Aqui pega um alho. Se você tiver linha de pipa. Pode fazer. Tá vendo? Dá um nó. Eu não sei aquele nó tão prático que tem. Ah, eu acho tão bonito. Aquele nó. Mas algum dia eu aprendo. Ó. Aqui no meio. Tá vendo? Não tem. Só deu nó aqui, ó. Ela tá normal. Você vem aqui no meio. Ó. Passa pra cá. E segura aqui com esse dedo, ó. Segura aqui com esse dedo. Segurou. Você faz isso. Roda no pé dele novamente. Ó. Agora vem no meio. Faz um X. Tá vendo? Segurou aqui. O dedo. E rodou. Aí ficou quatro partes. Tá vendo? Aí você vem nessa aqui, ó. E divide as quatro. Do mesmo formato. Ó. E agora vem aqui, ó. Tá vendo? Dividiu. Vou botar. Ó. Tá vendo? E dividiu. Pronto. Dividiu as quatro. Vou botar aqui. Pra vocês verem melhor. Ó. Dividiu. Desceu. Rodou. E amarrou. Tá vendo? Procurar aqui nosso nalho que ele sumiu aqui do lado. Aqui. Por isso que é bom com a linha de pipa. Porque dá pra você visualizar ela melhor. O nalho é tão transparente que às vezes você não tá vendo onde ele tá. Mas é bom também porque é uma coisa que quem faz arranjo já tem em casa. Se não tiver a linha de pipa, tem como fazer o trabalho. Não precisa ficar parado esperando comprar uma linha de pipa. Vou tirar aqui, ó. Tá vendo como ficou? Agora vamos passar pra outra parte. Que é outro processo. Você vai pegar um cinzal. Um pedacinho de cinzal. Que é essas cordinhas. Tá vendo? Ó. E vai fazer esse processo aqui. Tá vendo? Esse processo. Eu vou mostrar. Você vem aqui, ó. Corta bem pequenininho. Eu vou até cortar um bocado desse. Colocar dentro de um vacinho. Porque quando eu for utilizar. Eu não preciso fazer mais esse processo. Porque eu ando pelos olhos da fé. Eu vejo pelos olhos da fé. Eu vejo que eu vou fazer muito. Eu nunca faço um arranjo pra eu achar que eu só vou fazer aquele. E eu vivo pelos olhos da fé. Ó. Tá vendo? Fica tipo uma farinhazinha. Pra que isso, cara? Eu vou mostrar agora. Você vai pegar aquele alho. Ai, minha colinha. Pega aqui, ó. Não vai derreter o plástico, não. Pode ficar tranquila. Porque eu já fiz todos, ó. Pode ser com a cola de silicone também. Com a cola tenaz. Só que a cola tenaz eu testei e demora pra secar. Ó. Só isso. Tá vendo? Vamos pegar a outra que a gente fez. Cadê? Aí, ó. Passa a cola aqui. Tá vendo? Vamos fazer uma rodinha, ó. E vem aqui, ó. Deixa eu virar a mão melhor. Pra vocês verem melhor. Vem aqui, ó. Pronto. O que ficou, é o que vai ficar. Tá vendo? O que não fica aqui em cima, é porque não tinha que ficar. Tá vendo? Ó. E esse raminho é o charme do alho. Que nem todo alho é igual isso aqui, né? Vamos lá agora. Vamos lá agora. Aqui agora eu vou passar. Vou tentar fazer com vocês. Aqui. Vamos botar meu pra cá que eu vou colocar no vasinho. Vou tentar fazer uma cordinha de alho. Vamos lá. Vamos pegar aqui nossa folha. Colar assim. Ó. Uma pontinha com a outra. Tá vendo? E vem aqui com a outra aqui atrás. Colei as duas assim. Aí agora eu venho aqui atrás. Aí faço isso, ó. Eu coloquei a cola no lugar errado. Pia. Tá vendo? Ó. Ficou assim. E agora eu só vou fazer aqui. Você vai vir com a flor. Aqui pode ser feito também com a cola instantânea. Esse processo da flor. Da outra eu não testei não. Só nos vasos mesmo. Tá vendo? Soltou, foi na mesa. Pronto. Tá pronto, ó. Aqui é que a gente vai colocar no início. Vamos lá agora armar nossa... Nossa cordinha diária pra vender. Vou sair vendendo alho agora. Alho de plástico, gente. O que quiser. Você vai procurar cá o arranjos. Ó. Tá vendo? Aí é aqui que eu vou colar. Primeiro o alho pra ele fixar. E vem aqui, ó. Colo o nosso enfeitezinho. Tá vendo? Que vai ser o início da cordinha. Vai ser a flor. Eu vou fazer a cordinha pequena. Por quê? Porque tem um pouco alho. Eu comecei. Fiz esses alhos. Iniciei hoje. Aí não fiz uma boa quantidade. Mas se você quiser uma corda maior. Você faz mais alho. Tá vendo? Ó. Olha a Cleide. Pra você fazer aí no Ceará pra vender, ó. Ela me chama minha princesa. Minha mãe não vai ficar com ciúme. Ó. E aqui a corda é de acordo o gosto. Você vai colocando maior ou menor. Se você quiser colocar todos do mesmo tamanho. Aí você corta esse excessozinho aqui. Que é o clássico. E vai colocando de acordo o que você quer. Deixa eu ver minha coloquete aqui. Não tá. Tá vendo? Outro aqui. Corta esse excesso aqui. Se você quiser uma corda bem comprida. Aí você corta esse nisal bem comprido. É porque eu tenho pouco alho. E eu não vou fazer isso. Minha tesoura tá mais cega do que o tirotei. Ó. Tá vendo? Vou colocar esse aqui. Aqui eu fiz uma flor de cinza. Meia estranha. Tá vendo? Eu vou mostrar só como... Como vocês fazem. Peraí que eu vou pegar um cinza aqui. A flor eu vou fazendo assim, ó. Peguei essa cordinha de cinza. Eu fiz só isso, ó. Ó. Assim. Vêi assim. E aí fiz assim, ó. Cheguei aqui, ó. Minha cola, minha pistola, pifou, foi. É forte. E fiz assim. Tá vendo essa rodinha aqui? É porque minha cola quente parece que... Achei de pifar. Novinha. Só fiz assim. Unir. E aí fiz cinco partes. Seis partes. E depois enrolei um miolinho assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Bem fechadinho. E coloquei aqui no meio. Só isso. Você faz primeiro a pétala assim. Que sabe fazer a flor já, mãe. E depois fui colando. Não preciso colar nada atrás. E cheguei e rodei assim. Uma rodinha assim, ó. Pequenininha. Ó. Cheguei aqui no meio. Nunca cheguei. Aqui agora eu vou fazer aqui, ó. Colocar aqui, ó. Tá vendo? Só isso. Eu vou ter que colar isso com a cola instantânea. Porque a minha cola quente eu não vou insistir. Porque se eu apertar ali ela vai acabar estourando. E eu não sei se é a tomada. Então eu vou persistir e estourar. Agora que vamos fazer o teste se realmente cola. A cola instantânea colar tudo. E não é que cola. Ó, gente. E tá pronto a nossa cordinha de alho. É porque ela fica bonitinha. Se ficar assim na parede. Aí ela vai ficar certinha. Mas assim, pra ficar assim é meio complicado, ó. Mas tá pronta a nossa cordinha. Deixa eu botar aqui na palma da minha. Ó. Tá vendo? Mostrar o detalhe. Aqui também eu tava pensando agora. Agora, você pode também pegar esses pozinhos, pegar tinta marrom, porque tem área que isso aqui é mais escuro, né? Pegar um pouquinho da tinta marrom clara ou escura. Agora você bota pouco. Tingir isso aqui e colocar. Ou também pode pegar um pedacinho de aveia bem pequeno. Agora tem que ser pequeno e colocar aqui marrom. Você que sabe. Fica uma ideia também. Ó, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sobrou esses alhinhos aqui. Mas aí eu vou enfeitar o meu mimo pequenininho. Vou enfeitar uns vasos aí depois. E aqui você também pode colocar uma miçanga. Se você quiser. Que apareça, ó. Tá vendo nossa cordinha? Depois eu vou botar na parede da minha cozinha. E tirar a foto e mostro pra vocês. Tá lá. Vou colocar lá no meu face, viu? E as formas é como eu falo sempre. Tá lá na descrição, no livro de Ivania. Pra que vocês comprem. E um beijo. Até o próximo. Se Deus permitir. Tchau.